Salve, salve família, quem vos fala, MCDT, mostrou um pouquinho do meu trabalho, a gente vai começar com uma música chamada Casa Cultural, em homenagem à Casa Cultural, uma ocupação que foi feita na Zona Norte de São Paulo, meu nome é M Cultura dos Tambores, estamos aqui para mostrar um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo, essas músicas fazem parte do meu disco, chamado Desorbitando Ascensal. Ei, estou enxergando, certo? Estou enxergando diretamente da Zona Norte, o rap forte, o reggae forte, Estou enxergando, MCDT, rompendo barreiras, reggae, reggae nacional. Casa Cultural, Hip Hop e Jaçanã, eu tô pensando no futuro do amanhã. Casa Cultural, Hip Hop e Jaçanã, eu tô pensando no futuro do amanhã. Casa Cultural, Hip Hop e Jaçanã, eu tô pensando... Din, 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 Dom, Cultura é bom, elementos que contagiam e toca no sótom. Perto do Hebron, Nova Galvão, Serra Pelada, Cultura entrelaçada, afro-marginalizada, os moleques nas quebradas, distantes das quadradas. Pô, 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 unindo as tribos, fazendo uma salada cultural. Hip Hop, R.A.P. Nunca te fez mal, Casa Cultural, Casa Cultural. Hip Hop e Jaçanã, eu tô pensando no futuro do amanhã. Casa Cultural, Hip Hop e Adonirã, eu tô pensando... Eu tô pensando... Casa Cultural, Hip Hop e Jaçanã, eu tô pensando no futuro do amanhã. Casa Cultural, Hip Hop e Adonirã, eu tô pensando... Eu tô pensando, lá tem box, tem capoeira A semana inteira, levo velho não marcar bobeira R.A.B. P. 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 R.A.B. Não fala besteira, é cultura brasileira Maculele, xongo e percussão Todo esse ensino, estudo, não será em vão Basta você querer que a mudança está Dentro de você, que a mudança está Dentro de cada um de nós, escute a nossa voz Escute a nossa voz, escute a nossa voz E vem com nós Se o trem não passar às onze, só amanhã de manhã Se o trem não passar às onze, só amanhã de manhã Vem lá no Jaçanã E assim dizia Adonirã Adonirã, Adonirã Saudosa maloca Do Jaçanã, do Jaçanã pra Moca Abrigo de vagabundo, abrigo de vagabundo Vivemo, vivemo no submundo Casa cultural, hip hop e Jaçanã Eu tô pensando no futuro do amanhã Casa cultural, hip hop e Adonirã Eu tô pensando, eu tô pensando Casa cultural, hip hop e Jaçanã Eu tô pensando no futuro do amanhã Casa cultural, hip hop e Jaçanã Eu tô pensando, eu tô pensando Desse jeito, reggae nacional Conexão, reggae, hip hop Povo preto, consciência Vamos chegando Diretamente dos calabouços das periferias do mundão MCDT Pou! Salve! M cultura dos tambores Uma pequena homenagem A grande guerreira Carolina Maria de Jesus Carolina, Carolina, Carolina de Jesus Cada um carrega o peso da sua cruz Carolina, Carolina, Carolina de Jesus Cada um carrega o peso da sua cruz Tô chegando Reggae 14 de março de 1914 Carolina de Jesus Nascida em Sacramento MG Veio pra SP Em busca de alimentos Não estudou Só o segundo ano Do primário Ela cursou E mesmo assim Quem diria Que uma linda história Ela teria Foi doméstica Mas disso não gostou Saiu dessa vida E nas ruas Ela ficou Andava pelas madrugadas Sem ter o que comer Viu na reciclagem Uma forma de viver Catava plástico Latinha E papel Mas no final do dia Ganhava um troféu Moedas pro almoço Mas com todo seu sofrimento de vida No quarto de despejo Ela foi morar Na zona norte de São Paulo Seu livro foi publicar E a sua linda história Agora eu vou contar Agora eu vou contar Carolina 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 De Jesus Cada um carrega o peso Da sua cruz Carolina 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 De Jesus Cada um carrega o peso Da sua cruz Carolina De Jesus Escrevia o cotidiano dela E dos familiares Favela Terreno Para lixo Ela escreveu No seu próprio livro Discriminação Racismo Política Ninguém mais se importa Com a sociedade Todo mundo olha Pro próprio umbigo Mas essa mulher Foi além do digno Só ela via Um país melhor Lutou por seu direito E justiça Para os pobres Na miséria Chega de preconceito Tudo que escrevia Se transformou no livro Da periferia Sua vida Ela contou Por justiça Ela lutou E o livro dela Um best seller Virou Quarto de despejo É dela esse livro E em treze idiomas Foi traduzido E o mundo conheceu Negra batalhadora Mulher de respeito Com o seu livro Com o seu livro Foi buscar O seu direito O seu direito Buscar o nosso direito Moro humano Exemplo a ser seguido Carolina Maria de Jesus Damos graças e louvores Damos graças e louvores A grande guerreira O grande legado Deixado na terra Nunca morrerá Carolina Maria de Jesus Nunca morrerá Estará sempre Em nossos corações Certo humano Desse jeito M cultura dos tambores Conexão Reggae nacional Reggae nacional É a cura Tamo junto M cultura dos tambores Chegando pra somar Vamos que vamos Moro humano História de um povo História ancestral Damos graças A Carolina Maria de Jesus Que Deus a tenha E que o seu legado Continuará sempre Fazendo a diferença Aqui Nesse plano terreno Moro MCDT Conexão São Paulo Minas Gerais Conexão São Paulo Bahia São Paulo Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho